Esse é o primeiro perrengue dessa viagem nossa, estragou a caixa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aqui parados na BR. Graças a Deus, eu vejo tudo como livramento. O triciclo parou, parou do nada. O Felipe conseguiu falar com o mecânico, parece que quebrou a caixa de marcha, roçou a caixa de marcha, alguma coisa. Ele não engata nenhuma marcha. Aí nós estamos aqui, né? Parado, graças a Deus não está chovendo. Um lugar bem deserto, mas eu sei que Deus preparou muitos anjos aqui para tomar conta de nós. Manda um alô para o povo aí, Zezé. Relaxa, Zezé. Tudo faz parte. É o primeiro perrengue. Primeiro perrengue. Esse é o primeiro perrengue dessa viagem nossa. Estragou a caixa, quebrou a caixa, mas já entramos em contato com a plataforma. O Socorro já está vindo buscar a gente para a oficina. E é isso aí. Tudo é... Faz parte. Faz parte. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Falou, até mais Nós estamos parados E aí E aí E aí